Quais seriam os bloqueadores que estão me afastando e me impedindo de criar? Vamos lá pensar? E aí, quantas pessoas você precisa perdoar? O perdão, ele é uma frequência tão densa, tão pesada, que não te deixa subir, o campo obstrui. E que tal culpa? Você carrega culpa dentro de você? Se sente culpado, se chicoteando por algo que aconteceu no passado? Por algo que você fez e que você não se desculpa? Se culpa por alguma coisa, por um relacionamento, uma separação, sei lá o que, por ter sido demitido? Culpa! Culpa é bloqueador! Não vai conseguir criar nada se sentindo culpado e esse era um dos meus bloqueadores que eu precisei limpar. E que tal medo? Medo de quê? Medo de não falar em público, medo de não ter sucesso, medo de não casar, medo de casar também, né? Então a gente tem medo de casar. Vingança, gente. Vingança é o outro bloqueador. Sentimento de vingança, o outro não existe. Aquilo que eu sinto retorna pra mim e se retorna pra mim, todos os meus sentimentos ruins de vingança, de angústia estão criando a realidade. Quer mais um bloqueador? Sentimento de depressão, o que você pensa e sente quando você está deprimido? E o que mais? E o que mais? Vitimização é um dos principais bloqueadores. Você é coitadinho, todo mundo tá errado e você é vítima de tudo que acontece. Ah, mas é o outro, mas é o outro, a culpa é dele. A culpa é dele. Você é co-criador, então não existe culpado de nada, nem vítima de nada. Ninguém é vítima. Ah, mas ele me traiu. E quem diz que isso é vítima? E quem diz que você é vítima? Ah, mas ele fez isso. Ah, mas eu fui abandonado. Existe um porquê maravilhoso por trás de todos os acontecimentos. Desde que você pense que tudo que acontece é para o teu melhor e logo você vai entender o porquê que você precisou estar nessa família que você escolheu. Ou você acha que você surgiu aí do nada? Não, você escolheu. E você escolheu estar aqui. Por mais que você esteja sofrendo, você escolheu encarnar aqui. Por quê? Porque tem coisas que você veio experienciar, perdoar, ser grato, transcender para poder evoluir. E o sentimento de vergonha? Sentimento de vergonha. Tenho vergonha disso, vergonha de dançar, vergonha de falar, vergonha de dar a minha opinião, vergonha de realizar os meus sonhos. São bloqueadores. E aí